Olá, eu sou o João McQueen, tenho 13 anos. Eu vou te seguir meu rumo Que este caminho é minha cena Se eu ficar talvez me perca No tanto que ele destina Talvez olhar se incentivo Quem sabe só tentativa Mas preciso desses ventos Talvez seguir bem vivas Eu vou te seguir luseiros Com estrelas Doas estrelas Onde o meu corpo bem sabe do porquê Tanto eu e elas Um dia vou ter partida Tendo motivos pra estrada Mas se eu pagar toda pena O tempo assenta Tenta parada Eu parti Seguir 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 Amém